Minha gente, a aventura começa agora! Não me atropela, não me atropela, espera aí, vou embarcar. Tem um lugarzinho aí pra mim? Atenção, vocês vão, olha, toma cuidado com os morcegos, hein? Olha, você vai ter que nos levar nesse carro só pra quatro pessoas, mas bem explicado, hein? Bem explicadinho. Quero ver se estragar só os quadros pra empurrar aí, né? Ah, vocês vão agora? Ai, é bom, tá ótimo! Olha as metras aí na frente. Dentro do geôrro da metrista, cuidem da pra ver nesse quebrado, ó. Ela fica presa nas paredes do geôrro do lado direito. A metrista sempre vai ter essa característica, essa coloração. O que é boa é a justiça. A pura é mais cara. Essa ferramenta aqui, ó, é o martelete. O garimpeiro com esse martelete furo basal, que tem essa rocha, coloca uma força. Olha a luz do fim do túnel. Olha, toda a história de escavação começou na agricultura, quando os primeiros buracos no chão procuraram os pedaços. Aqui à direita tem um exemplo, ó, que chamavam esse buraco de cavas. Passaram por muitos anos fazendo esse método de escavação. À esquerda aqui tem várias outras. E quando acaba a energia, o garimpeiro pulando só com a luz, ela não interessa. Se vocês dêem uma olhada pra trás agora aqui, ó, um pouquinho sobre o sol, né, que se estraga na perna, não tem bem, entendeu? Olha só como fica, ó.